As cacoépias e os sabichões. Não se assuste com o termo. Cacoépia quer dizer apenas erro de pronúncia. Outro dia, numa de suas lives das quintas-feiras, Jair Bolsonaro cometeu duas cacoépias de uma vez só. Disparou uma questão indígena e uma questão ambiental. A palavra questão, mesmo antes do recente acordo ortográfico, nunca teve trema. Sempre a pronunciamos sem articular a vogal U. Portanto, sua pronúncia correta é questão e não questão. De onde é que o presidente tirou essa pronúncia assim empolada? Será que é pedantismo ou seria alguma vassalagem linguística que se rende a anglicismos tais como question, que se pronuncia question? Em outras ocasiões, já ouviu o capitão pronunciar inquérito em vez de inquérito. Inquérito é outra palavra que também nunca teve trema. Não se pronuncia o U. Em artigo publicado recentemente na Folha de São Paulo, ao comentar as cacoépias do presidente, o colunista e escritor Sérgio Rodrigues disse que se trata de um cacoete linguístico. Mas, diz ele, há nelas um ranço pedante, coisa de sabichão ou saberete, ou de quem quer contrariar a tudo e a todos, afetando alguma erudição, que geralmente não tem. Mas, deixamos de lado as pronúncias erradas do Bolsonaro. Suas cacoépias não são nada perto do conteúdo belicoso e extremista de seu discurso. Deixa pra lá. Tem muitas outras cacoépias correndo por aí. Alcova é uma delas, que muitos erram pronunciando com o timbre aberto. Alcova. E há também os erros de prosódia, que é o erro na acentuação. A mais famosa é a rubrica, que uns pronunciam incorretamente, rubrica. Ou nobel, que alguns pronunciam nobel. E o famoso gratuito, sem acento, que muita gente erra ao dizer gratuito. Casos bem típicos são as palavras fluido e fluido. Ambas existem no léxico português. A primeira pode ser adjetivo ou substantivo. A segunda é o verbo fluir. Portanto, fluido, sem acento, é adjetivo. Ou seja, aquilo que tem a qualidade de fluir, de correr, de expandir-se. Com acento, fluido é o passado do verbo fluir. Quer dizer, aquilo que fluiu, que ocorreu, que ficou pra trás. Na pressa, muita gente põe o acento onde não deve e diz, acabou o fluido do isqueiro. Não é fluido, é fluido. Pois não se trata de verbo e sim de substantivo. Cacoépia ou erro de prosódia? Vamos deixar isso para os gramáticos. Não sei se é pedantismo, cacoete, falsa erudição, cacoépia, erro de prosódia ou seja lá o que. Ou se é pura teimosia, desejo de contrariar o mundo, como o Bolsonaro, só para parecer antissistema. Mas eu confesso que tem uma estranha, inexplicável simpatia pela pronúncia advogado, em lugar de advogado. Está errado, claro. É um assalto à ortoépia, que é a pronúncia correta. E por que essa simpatia? Nem eu mesmo sei o motivo. Vou arriscar uma explicação meio fajuta, esfarrapada. Quando o menino ouvia muito, até mesmo na família, o termo advogado. A palavra me soava forte, quase ameaçadora, sobretudo quando alguém afirmava categoricamente que iria pôr um advogado em cima do seu adversário. Eu dizia, vixe, deve ser coisa braba. Eu já imaginava um advogado competente, combativo, desses que, de um jeito ou de outro, levantam tudo quanto é documento, prova e argumento, para vencer as causas. Causídico, advogado incansável, astuto, que eu julgava imbatível nos tribunais. Enfim, um advogado com E, e não simplesmente um advogado com demudo, que poderia até ser mais correto, mais culto, mas não tão aguerrido. Claro que essa minha justificativa do tempo de criança não pega, não cola, mas eu tenho outra razão. Talvez eu use o incorreto advogado, em lugar do correto advogado, apenas para debochar do preconceito linguístico, daqueles sabereitos que acham que falar errado é ignorância própria das pessoas de baixa condição social. Talvez seja isso. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. E aí E aí Obrigado.